Ana, tudo bom Ana? Eu estou tomando tapazol e propanolol há 18 dias e há três dias estou tendo coceira e umas manchas tipo virgão na pele, urinambula que pode ser reação do medicamento, mas pode vir a reação tardia ou seria de imediato o uso do remédio. Nesse caso devo parar de procurar o médico? É, o que acontece? A gente tem que entender se você estaria desenvolvendo a reação ao propanolol ou tapazol. O problema dos medicamentos é porque o medicamento ele é feito de uma forma para entrar dentro da tua célula, ou seja, entrar dentro da célula que faz parte do teu tecido, coração, no caso do propanolol, tapazol é um remédio relacionado à questão hormonal que inclusive é até utilizado, é um anti-hidrogênico que inclusive é até utilizado também para o tratamento de angiodema hereditário. Hoje a gente acaba deixando de lado, a gente substitui por outras substâncias como ecatibanto e outras substâncias com o próprio inibidor de cium esterálido, mas o tapazol ele por sua vez ele era utilizado muito no tratamento de angiodema hereditário, até pouco tempo atrás eu ainda peguei essa época de utilizar o tapazol para essa finalidade. Mas o grande problema do remédio é que ele é feito para entrar dentro da sua célula, então ele é ele é o que a gente chama lipofílico, ele tem afinidade pelos lipídios, porque a célula da gente é recoberta de lipídios. Então, mas ele precisa ser eliminado, então no que ele é eliminado, ele precisa ser hidrofílico, ele precisa ter afinidade com a água para ser eliminado pelos rins, ou seja, para sair na urina. E nesse processo de metabolização do remédio é que muitas das vezes vem os processos alérgicos, né? E a gente muitas das vezes não vai saber se o paciente vai ter alergia ou não, porque você passa por dois, duas fases de processo no fígado, onde você tem a ação da enzima citocomo P450 e depois ele ainda é conjugado e nessa conjugação ele acaba então sendo, tendo um caráter de se diluir na água e ser eliminado pelos rins. Só que eventualmente você acaba tendo déficit nessa ação do fígado e nessa ação da conjugação, então pode ser que o remédio fique mais tempo circulante no organismo e essa circulação, esse aumento do remédio, essa dificuldade de depuração do remédio, que isso pode estar relacionado com questões hereditárias e muitas das vezes também infecciosas, às vezes alguns processos infecciosos podem induzir também a isso. Você acaba então tendo esse remédio mais tempo circulante e consequentemente esse remédio acaba induzindo então o processo de hipersensibilidade. Mas no seu caso, você me perguntou se pode ser tardia ou pode ser imediata. Olha, 18 dias depois certamente não é imediata, é tardia, porque imediata é no máximo até 24 horas, entende? 95% dos tipos de reações imediatas, elas se dão na primeira hora. Depois você ainda tem 5%, que não é muito comum, mas você acaba encontrando, se dão nas próximas 24 horas. Então 95% das reações imediatas se dão nas próximas 24 horas. As reações tardias, por sua vez, elas se dão realmente após 96 horas, né? 72 horas e 96 horas. Aí você já pode considerar uma reação tardia. E essa reação tardia, ela pode estar relacionada com vários mecanismos, a gente já falou muito sobre isso aqui, mas aí ficaria muito técnico, né? Um mecanismo que a gente chama mediado pela produção de anticorpos diretamente ao remédio, né? Um exemplo seria a doença do soro, doença do soro, não, perdão. A trombocitopenia, causada, induzida por produção de anticorpos. Você pode também ter a doença do soro, que aí seria causado por a formação de imunocomplexos, chamada reação do tipo 3, aí você também teria reações do tipo 4, né? Você teria várias classificações, a DRESC, a DRESC seria um pouco antes, mas você teria a PEGA, o NET, o Steven Johnson, você teria vários outros tipos de reações tardias. O que eu penso é que essas reações tardias, apesar de serem tardias, elas são tão graves quanto as reações imediatas, porque elas podem levar à morte também. Por exemplo, um paciente pega um Steven Johnson, né? Que é síndrome da pele escaldada, que é uma reação tardia, chamada reação tardia do tipo 4. E isso é muito grave, um NET também, necrose epidérmica tóxica, também é muito grave, que é uma reação do tipo 4. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, eu acho que você tem que procurar de imediato um médico alergista, você não pode brincar com isso, já tem que iniciar logo o tratamento e ver realmente se você estaria desenvolvendo um processo de reação, tá bom? Então, é muito importante que você veja isso o mais urgentemente possível, até porque, principalmente, as chamadas de reações do tipo 4, reação do tipo 4A, B, C, D, e o drug rash esnophilic system symptoms, o DRESS, a necrose epidérmica tóxica, o NET, o Steven Johnson, que é a síndrome da pele escaldada, eventualmente pega, que causa postulose. Então, essas doenças, elas não são simples, elas são doenças graves, são doenças que precisam, de certa forma, serem analisadas o mais rápido possível, porque, por exemplo, o Steven Johnson causa uma queimadura, uma queimadura de caráter imunológico e isso, o paciente, muitas das vezes, que desenvolve o Steven Johnson, ele até que tem que ser internado no centro de queimados e você pode, muito bem, tentar evitar essa situação, vou até pedir para o Daniel já cortar esse vídeo, já copiar, tá Daniel? Copia, da Ana, tá? Já corta, já manda para ela de imediato, para que ela possa procurar de imediato o médico alergista e ele, por sua vez, já iniciar todos os procedimentos necessários, que, porventura, ela não venha entrar numa crise mais forte. Agora, é importante a gente deixar claro que isso aqui é só um bate-papo, em nenhum momento eu quero afirmar que você tenha tal doença, tá bom? É muito importante a gente deixar claro isso, mas, certamente, o excesso de cuidado nunca é demais no caso de uma reação adversa a medicamentos e esse bate-papo pode, muitas vezes, salvar a sua vida, tá bom, Ana? Mas, entenda que aqui é somente um bate-papo e, de certa forma, eu não quero, não tenho nenhum tipo de interesse em substituir uma consulta médica, por isso que eu estou te encaminhando para que você converse de imediato com o seu médico assistente, tá bom? Abraço, Ana, obrigado! abroço, Ana, obrigado! Música 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 Legenda Adriana Zanotto